Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. Aqui comigo no estúdio o professor da Universidade Estadual de Campinas, Fernando Gallenbeck. Obrigada pela presença, professor. Eu também agradeço essa oportunidade de discutir esse trabalho. Ok. Obrigado. Vamos conversar sobre hidroelitricidade. Não saia daí. O Conexão Ciência já está no ar. Você sabia que é possível captar a eletricidade do ar e que essa energia pode abastecer nossas casas? Cientistas brasileiros fizeram essa descoberta e assim como a energia eólica e solar, a eletricidade produzida na atmosfera poderá ser mais uma fonte de energia alternativa. Professor, então vamos começar explicando o que é hidroeletricidade. Bem, nós conhecemos bem que existe muita eletricidade na atmosfera. A demonstração disso são os relâmpagos. E o grande problema, até muito recentemente, foi o seguinte, onde está essa eletricidade? Quem são os portadores dessa eletricidade? E o que nós demonstramos em vários trabalhos, mas principalmente em um de 2010, é que essa eletricidade atmosférica está associada principalmente à umidade. E ela pode ser transferida para objetos na superfície. O exemplo prático simples disso é o seguinte, uma chapa de alumínio, um pedaço de alumínio, estando isolado da terra, isolado eletricamente. Quando ele vai para um ambiente de umidade mais alta, ou quando a umidade ambiente aumenta, ele adquire carga elétrica negativa. E pode adquirir uma tensão elétrica, uma voltagem, que pode chegar perto de um volt. O que já é significativo para a captura de energia do ambiente. Baseado nisso, nós podemos fazer coisas como construir um dispositivo simples. Um dos mais simples é uma chapa de alumínio, separada de uma chapa de um outro metal, cobre, por uma folha de papel. Esse dispositivo é um capacitor. Colocando-se o dispositivo sob umidade alta, ou colocando-se em um ambiente de umidade elevada, surge uma diferença de potencial entre os dois metais. E essa diferença de potencial faz com que o metal tenha energia acumulada nele, que agora pode ser transferida e utilizada. Então quer dizer que a eletricidade proveniente dos trovões, do ar no caso, é a mesma que sai quando os trovões acontecem, o fenômeno acontecem? Isso. O trovão é originário da descarga elétrica, o relâmpago, que nós vemos como relâmpago. Sim. E isso é o resultado de uma grande quantidade de eletricidade acumulada nas nuvens. Nós não estamos acostumados a ver relâmpago no céu limpo, sem nuvens. Então, a umidade atmosférica em si, por vários mecanismos, gera eletricidade. E essa mesma capacidade que ela tem de gerar eletricidade nas nuvens, nós aproveitamos para gerar eletricidade na Terra. E uma das maneiras de captar essa eletricidade seria por meio desses dispositivos. Esse dispositivo é o mais simples que eu consigo imaginar que faça isso. E todo o funcionamento do dispositivo é o seguinte. No ar úmido, eu tenho moléculas de água. Sim. Essas moléculas de água têm íons, que são, no caso da água, H⁺ ou H⁻. São partículas com cargas opostas, cargas elétricas opostas. E os metais captam essas cargas da atmosfera. E eles captam de maneira que depende do metal. O alumínio capta muitas cargas negativas, por isso que ele fica negativo. O cobre capta muito pouco. Então, ele fica positivo com relação ao alumínio. Isso aqui se chama de energia estática? É um mecanismo de formação de energia estática, exatamente. E o relâmpago é uma descarga eletrostática. A energia estática muito acumulada que provoca a descarga. O senhor mencionou que a descoberta foi feita em 2010, né? Sim. Primeiramente, como é que vocês chegaram até essa descoberta, né? Foi por uma sucessão de fatos, alguns deles acidentais. Mas a questão básica foi a seguinte. Nós tínhamos percebido, em alguns experimentos, que um pó, como sílica, por exemplo. Sílica é areia, né? Sim. Que é areia, quando a umidade ambiente em torno da areia aumenta, a areia adquire uma carga negativa. Como alumínio, aliás. E isso nos intrigou. Isso foi percebido usando um método de laboratório. Como era um resultado completamente novo e inesperado, a primeira preocupação é saber se é aquilo mesmo que nós estamos pensando. Sim. E uma maneira de fazer isso é procurar medir a mesma coisa de uma forma diferente. Totalmente independente. Então nós fomos montar um outro instrumento para fazer essa medida. No primeiro momento, nós tínhamos medidas de potencial elétrico e agora nós queríamos medir a carga elétrica associada com a umidade. E para montar o aparelho, nós precisávamos de dois tubos metálicos com diâmetros diferentes. É um aparelho simples chamado copo de Faraday. No fundo, são dois cilindros metálicos, um com diâmetro menor que o outro, um dentro do outro. O externo é ligado à terra e a gente mede o potencial ou a carga dentro do cilindro interno. E uma estudante que estava trabalhando com isso, precisava comprar os tubos de metal. E pelo que ela contou, num fim de semana, ela foi em uma loja de materiais de construção e viu tubos desse tipo que se usa em pias. Sim. Comprou, levou para o laboratório, fez os experimentos e os resultados pareciam difíceis de entender. E aí nós resolvemos olhar o que acontecia com os dois tubos sozinhos. Ou seja, fomos ver o que acontecia com o copo de Faraday quando se mudava a umidade em torno dele. Eu devo dizer que esse é o tipo da experiência que dificilmente alguém faria, porque o resultado, obviamente, devia ser, não acontece nada. Sim. Mas fazendo a experiência com o copo de Faraday vazio, nós percebemos que ele acumulava carga. Bom, então, como não tinha areia, não tinha sílica, só podia ser o metal. E a sorte, o que nos ajudou, é que mais tarde nós ensaiamos o mesmo experimento com vários metais. E aí nós percebemos que esse metal que ela tinha usado, que era latão cromado, era um dos que dá a maior resposta para a hidroeletricidade. Se ela tivesse comprado tubos de cobre, por exemplo, não teria acontecido nada, nós não teríamos percebido nada. Então, provavelmente, se tivesse sido um outro material, vocês não teriam despertado para... Quer dizer, a sorte foi montar o aparelho com o material que mais mostra esse fenômeno. Que, na época, nós nem suspeitávamos que o fenômeno existisse. Entendi. Se nós tivermos uma localidade, aqui no Brasil, por exemplo, que a umidade não é tão alta, qual que é a viabilidade, então, de se desenvolver um sistema para captar a eletricidade da atmosfera? Coloco o sistema dentro de um saco de plástico e coloco um pouco d'água dentro para produzir umidade ali dentro. Entendi. Ou seja, ele não depende da umidade do ambiente, necessariamente. Necessariamente. Ele, tendo umidade na proximidade do material, o efeito se é pronunciado. Pode-se criar um ambiente, então... Pode-se criar um ambiente para isso. Então, o objetivo, no caso da pesquisa, seria não fazer um sistema grande de fornecimento de energia por meio da hidroeletricidade ou pequenos sistemas? Bem, como é uma coisa completamente nova, e tem muitas incertezas, né? Eu quero lembrar que células fotovoltaicas existem há mais de um século. Sim. Energia fotovoltaica, como um fenômeno, como em sistemas mais ou menos comuns no mundo, é um fenômeno dos últimos 10 anos. Quer dizer, levou pelo menos 90 anos para que isso se tornasse uma realidade do dia a dia. Sim. E eu espero que a hidroeletricidade seja mais rápida do que isso. Mas, como é uma coisa nova, é sempre mais fácil começar pequeno. Então, nós temos pensado mais em sistemas localizados, sistemas distribuídos, onde a hidroeletricidade possa ser uma alternativa vantajosa. Sim. E existe muita necessidade de geração de eletricidade em regiões isoladas. Às vezes, não em regiões isoladas, mas em lugares onde é difícil fazer chegar a energia da rede elétrica. Por exemplo, as torres de monitoramento nas rodovias, elas têm câmaras que precisam de eletricidade. E a eletricidade usada lá, frequentemente, é fotovoltaica. Sim. Porque é difícil fazer chegar os fios para lá. Então, no caso de hidroeletricidade, a situação é, acho que é semelhante. E existem muitos lugares em que é difícil, até tendo muita insolação, é difícil contar com energia solar. Por exemplo, quem está dentro de uma floresta, um bosque. Pode não ter... o sol está lá em cima, mas a pessoa está na sombra. Por outro lado, uma floresta é um ambiente úmido. Seria um lugar bastante propício, né, professor? Poderia ser. Então, no próximo bloco, a gente continua a nossa conversa. Pois é. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje, eu converso com o professor da Universidade Estadual de Campinas, Fernando Gallenbeck, sobre hidroeletricidade. Professor, então, qual seria o potencial nessa nova fonte de energia? Nesse momento, é difícil avaliar o potencial, até onde isso pode ir, quanto se pode gerar. Eu acredito que seja muito grande. E isso, nesse momento, depende principalmente de nós conseguirmos ter materiais para construir os dispositivos que resistam bem aos fenômenos que ocorrem durante a captura da umidade e a migração dos elétrons, da corrente elétrica, a partir do sistema. O sistema material que tem funcionado muito bem é alumínio em um eletrodo, aço inox em outro, são materiais comuns, podem ser usados em filmes muito finos, mas o alumínio não resiste bem. Ele acaba sendo corroído e isso faz com que o sistema funcione, mas acaba dando um custo relativamente elevado por causa do consumo do alumínio. Então, o trabalho nos últimos anos tem se concentrado em procurar alternativas ao alumínio. Nós estamos trabalhando em algumas possibilidades novas agora, com materiais que, mesmo que sejam sacrificados, são muito mais baratos, o que deve aumentar muito a viabilidade do método. Hoje, essa seria, então, a principal limitação da pesquisa? Para a produção de energia, é a principal limitação. A identificação dos materiais adequados. Adequado, no caso, quer dizer que tem as propriedades técnicas, tem os parâmetros necessários e que também os custos envolvidos sejam aceitáveis para o sistema ser competitivo. Agora, a hidroeletricidade, o fenômeno da hidroeletricidade, ele abre uma porção de outras perspectivas, algumas ligadas com energia, outras ligadas com outros problemas. Sim. Então, uma questão que intriga muita gente há muito tempo é essa energia toda elétrica que está na atmosfera, numa tempestade, ela pode ser recolhida com alguma segurança, Eu falo alguma segurança, porque tem a famosa experiência do Benjamin Franklin, empinando uma pipa, e recolhendo eletricidade. Agora, ele sobreviveu à experiência. Muitos outros tentaram reproduzir e não sobreviveram. Então, essa seria uma outra frente da pesquisa, a questão da segurança. A questão da segurança, ligada primeiro com a segurança, quanto à proteção com relação a relâmpagos, e uma maneira de fazer essa proteção, pode ser exatamente criar mecanismos de captura de eletricidade da atmosfera, de maneira a reduzir as quantidades de eletricidade acumulada, que finalmente vão provocar os relâmpagos. Então, seria uma forma de evitar o fenômeno, né? Evitar o relâmpago, absorvendo com bastante antecedência a energia, que no fim das contas vai provocar o relâmpago. Entendi. Como é que isso é possível na prática? Na prática, isso pode ser feito usando o sistema do tipo que eu descrevi, mas eu vou comentar uma situação mais específica, que não seria uma situação prática, mas é uma situação boa para demonstração. E que é a seguinte, se eu coloco uma folha de papel entre um objeto eletrizado e um detetor dessa carga, dessa eletricidade, essa folha de papel cega, ela blinda o detetor de maneira que ele não enxerga mais o objeto eletrizado. E o que quer dizer esse blinda? É que o papel adquire carga elétrica oposta àquela que está no objeto eletrizado e de maneira que o detetor não enxerga nada, porque tem uma subtração. Essa carga está no papel e ela agora pode ser recolhida, pode ser capturada e armazenada. Então, esse seria um outro caminho. É um caminho mais complexo, porque ele, obviamente, envolve experimentos na atmosfera aberta, realmente, e em situações que envolvem risco. E eu não quero que os estudantes se juntem à lista dos que tiveram acidentes com isso. Mas, esse é um caminho que está aberto. Nós exploramos pouco, também, o papel não seria um bom material para usar isso, para usar na prática. No laboratório, tudo bem, mas para usar na prática não seria um bom material, porque ele é inflamável. Quer dizer, qualquer descarga ali seria desastrosa. Mas, de novo, então, nós dependemos de materiais que mostrassem o mesmo fenômeno sem o problema de risco de chama. Fazendo uma analogia, professor, seria como se nós teríamos... O papel seria essa placa que iria absorver essa energia vindo da nuvem? Exatamente. E evitaria chegar até a superfície terrestre onde, no caso, nós estamos. A superfície terrestre nem perceberia que tem uma nuvem lá em cima. Nesse caso... Não perceberia eletricamente. Entendi. Nesse caso, o raio nem aconteceria. Nesse caso, o raio nem aconteceria. E a energia estaria sendo dissipada, porque o raio depende muito da acumulação de eletricidade na nuvem. Mas, nós tendo um mecanismo de dissipação, isso não deveria chegar ao ponto crítico. O que nós queremos da nuvem é a chuva, não é o raio. Entendi. O negócio seria identificar, como nós não sabemos aonde exatamente o raio acontece, seria identificar, né? aonde isso aconteceria. Exatamente. E uma coisa que provavelmente a gente vai conseguir fazer praticamente antes disso é ter sensores, sistemas que sirvam para monitorar o estado elétrico da atmosfera. que é uma coisa que hoje se faz, mas numa escala muito limitada em muito poucos ambientes. Se nós conseguimos monitorar, no mínimo nós teríamos a possibilidade de conseguir alertar as pessoas para o risco. Atualmente as pessoas saem porque a nuvem vem vindo. Mas qual é o risco concreto nós não sabemos bem. que outras ações também nessa questão de segurança a hidroeletricidade ajudaria a questão de evitar explosões? Uma coisa que é muito importante em ambientes industriais é o que se chama de explosões de pó. Essas explosões de pó ocorrem por exemplo em silos de farinha de trigo ocorrem em situações de transporte e armazenagem de grãos o que quer dizer grande parte da indústria alimentícia operações em que se produz serragem coisas desse tipo. Explosões de pó tem causado acidentes sérios em todo o mundo América Latina Brasil Argentina tiveram casos importantes mais ou menos recentes e é um assunto que hoje preocupa muita gente porque os mecanismos o que se passa em detalhe que causa explosão realmente não é bem conhecido. Há medidas de prevenção empíricas os mecanismos não são bem conhecidos e o fenômeno de hidroeletricidade ele certamente está implicado está envolvido em algumas das etapas de acúmulo de eletricidade nesses materiais que é muito curioso que todos esses sistemas em que ocorre muita explosão de pó ou uma boa parte deles são sistemas que absorvem muita água da atmosfera são coisas que a gente chama de iguoscópicos então nesse momento se procura controlar eletrização de pós controlando a triboeletricidade que é uma outra coisa mas a triboeletricidade é só uma parte da história e usando o igueletricidade nós acreditamos que a gente consiga ter boas técnicas para atenuar grau de eletrização sob controle agora nós não queremos eletrizar nós queremos deseletrizar para melhorar a segurança no manuseio evitar explosões triboeletricidade seria pelo atrito pelo atrito essa descoberta foi feita em 2010 como a gente já mencionou aqui de lá para cá então o que avançou na pesquisa foram feitos protótipos em escalas diferentes para demonstrar a viabilidade demonstrar o conceito a viabilidade de operação de produção de eletricidade a partir da igueletricidade e os resultados foram positivos até o momento em que nós percebemos que tínhamos que passar por uma busca de materiais que possam ser utilizados que é uma parte que nós estamos hoje e tem uma família de materiais que foi desenvolvido para isso que eu estou apostando bastante são materiais derivados basicamente de celulose grafite e que formam eletrodos que podem ter características muito boas para essa captura não são metálicos são coisas de custo muito mais baixo e é a nossa aposta atual para viabilizar a eletricidade como fonte de energia e há uma previsão de quando isso de fato vai acontecer vai estar disponível para a sociedade eu gostaria que fosse no máximo daqui a um ano mas é difícil prever eu nesse momento eu tenho um problema prático eu estou com uma equipe muito pequena esse é um problema concreto que retaga as coisas mas eu espero ter boas notícias no máximo dentro de um ano ok professor todos nós esperamos então e parabéns pelo trabalho muito obrigado e o Conexão Ciência termina aqui confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet o programa também está disponível no canal da NBR no Youtube obrigada pela companhia e até a próxima semana Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma